O presidente da Casa Legislativa José Carneiro Rocha, presidente, a Câmara de Vereadores vive num momento de turbulência, onde corre o risco de perder dois vereadores na sua legislatura, na sua administração. O que tem feito o vereador José Carneiro Rocha a respeito dos vereadores que trocaram de partido e um já foi notificado aqui pela Justiça Eleitoral na Casa Legislativa. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Na verdade, essa questão de mudança de partido é uma posição isolada de cada vereador. A Câmara Municipal, a gestão da Câmara, a mesa diretiva não vai se posicionar com relação a essa questão. Se eu estou mudando de partido, foi a decisão minha isolada. Então, o vereador tem autonomia para tomar as decisões e defender aquilo que ele acha que é interessante. E nessa questão também ele tem o direito de se posicionar, se ele achou que devia mudar de partido. Nós só podemos tomar alguma posição depois, caso haja uma decisão judicial. Quantos vereadores já foram notificados aqui na Casa Legislativa pela Justiça Eleitoral a respeito da infidelidade partidária, o crime eleitoral de trocar de partido antes do tempo, presidente? Olha, até agora a Câmara não teve nenhuma só notificação. Se alguém foi notificado, foi o próprio vereador. Algum vereador foi notificado aqui? Não, a informação que eu tenho é que alguém foi notificado. Agora eu não sei. Quem é o vereador? Não sei. Isaías Diogo, como bate a informação? Pelo que eu sei, as pessoas que mudaram de partido foram os vereadores Bom e o vereador Isaías. Então, pode ter sido um dos dois, é claro. O Pablo Roberto estava aqui na Câmara hoje reunido, tanto com o vereador Isaías, como com o vereador Rondopovo. Eles procuraram o senhor lá no gabinete, já que o senhor deixou o plenário da Câmara e se dirigiu lá para o gabinete, presidente? Não, esteve com o vereador licenciado Pablo Roberto, mas não tratamos desse assunto. Nós tratamos exatamente das emendas impositivas, onde o vereador Pablo nos fez alguma solicitação para fazer indicações para a secretaria dele. Mas ele não é, está de licença? Ele pode vir aqui como vereador pedir emenda para... Não, é uma questão pessoal. O colega vereador pode ter feito também para o vereador e faça indicação lá para a nossa secretaria, para a gente implementar um programa. Isso é normal. Presidente José Carneiro Rocha, a Câmara detém um bom procurador criminal, que é o doutor Guga Leal, o criminalista. O senhor autorizará o procurador da Casa Legislativa para que possa vir defender esses vereadores no crime de infidelidade partidária? Olha, o vereador, essa é a questão pessoal do vereador. É uma decisão individual de cada vereador. Se o vereador procurar a Câmara, a mesa diretiva, claro que nós vamos designar o procurador da Casa. Agora, essa questão, acho que cada um vai, caso haja necessidade, cada um vai escolher o advogado da sua confiança. Então, eu não acredito que vai ter necessidade do procurador da Casa interferir nessa questão. A Justiça Eleitoral notificar na Casa Legislativa o presidente José Carneiro Rocha, com as previdências da sua excelência, irá adotar? Mantê-la o pé firme em defesa dos seus associados, dos seus colegas vereadores, ou cumprirá a decisão da Justiça? Olha, notificar é uma coisa e decisão judicial é outra. Se a Justiça determinar, nós vamos cumprir. Agora, notificar que tem um processo, aí esse processo vai ter que ser concluído. É, presidente, segundo o Ademir Esmerim, nenhum vereador está apto a não ser expulso numa briga entre o candidato e o partido para deixar o partido. Então, segundo o Ademir Esmerim, entrevista exclusiva à TV Caldeirão, ele disse que todos aqueles que deixaram o partido antes da janela partidária que a gente abriu, março e abriu, estão cometendo ilegalidade perante a Justiça Eleitoral. Você tem conhecimento disso? Olha, Esmerim é um homem extremamente preparado, um advogado preparadíssimo e conhecedor dessa matéria. Na questão eleitoral, ele é um dos melhores da Bahia. Se ele disse, é claro que insoliu para dizer que não, para discordar. Agora, essa questão é a questão, como eu disse, repito, é judicial. Os vereadores que, porventura, estejam se sentindo prejudicados já devem ter constituído seus advogados e vamos aguardar a decisão judicial. Obrigado. 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 Obrigado.